E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. A gente teve um governo Lula, o governo PT, aliás, a Dilma e tal, tinha uma política econômica, a gente tem uma política econômica diferente aqui no Bolsonaro. Dá pra confiar no tal do liberal? Ele realmente, o Big Eds é um liberal? Como ele se vende? Eu acho que a formação dele, sem dúvida, é liberal. O cara estudou em Chicago. Chicago em economia é a meca, assim. Acho que é o lugar que tem mais, tipo, prêmio... A sala que já passou em Chicago de prêmio Nobel em economia tem mais do que vários países juntos. O Brasil não tem nenhum em nenhuma área, mas vários juntos. Ele é liberal. Agora, do ponto de vista prático, foi uma piada. Não privatizou nada, criou uma estatal. A própria TV Lula virou TV Bolsonaro, agora começou a privatizar. Não conseguiu fazer reforma. Agora, eu também não quero me meter muito em política, porque eu não entendo muito em política. Eu sei que não depende só do cara, mas se a gente pegar assim... Tá bom, o que você realizou? O que foi? Não importa. O fato, o fato. O fato não foi, não conseguiu... Até o Temer foi mais liberal, ele conseguiu andar. Reforma da Previdência foi bom, mas foi começado pelo Temer. Mas ao mesmo tempo não tocou nos milicos, que gastam uma fortuna, entendeu? Sim, sim. Então, isso não é... Então, eu sou... Pra mim tem que ser liberal. Mas quando eles falam isso, falam... É, mas você tá sendo utópico. Eu aceito essa crítica. Talvez eles... Então, eu acho que eu não sirvo pra política. Eu acho que a discussão do liberalismo na economia, ela é extremamente importante. E na economia, eu acho... A conversa, ela é muito importante, porque a gente vive num país que teve governos densos, grandes, com muitos ministérios. Mas continua, mas continua gigante. E é triste, porque assim, o Bolsonaro, por maior louco e equivocado e psicopata que ele é, ele teve uma oportunidade muito interessante. Ele foi eleito sob esse alicerce do liberalismo. Mas aí eu acho... E aí não fez. Por exemplo. Eu achei do caralho ele derrubar uns ministérios de Itaspésca, essa coisa que ele fez. Eu achei ótimo. Um monte de ministérios que não precisava existir, com estruturas caríssimas, ótimo. Que bom que ele fez isso. O ministro lá conseguiu começar o negócio da infraestrutura, privatizar. Mas ainda é muito pouco pro problema. Agora, a sociedade precisa ter uma discussão de quanto você quer de Estado. Quanto você quer de Estado. interfira na sua vida. Eu quero pouco. Mas eu aceito, democraticamente, se as pessoas quiserem mais. O problema tá que a gente finge que o Estado não interfere muito e interfere pra cacete. A gente finge que tá sendo liberal e não tá. Aí eu vou falar, o liberalismo deu errado. Mas que liberalismo? De aumentar gasto? De estourar gasto? Isso não é liberalismo. Então, por exemplo, os subsídios. Isso é um tema que pega muito. O subsídio é o seguinte. Vou dar dinheiro pra uma empresa. Vamos ajudar, então, produtor de leite. Porque tá difícil concorrer com o leite da Austrália. Isso aconteceu de fato. Aí você pega dinheiro de todo mundo e dá um incentivo pro cara. Aí vem o cara que é o lobista de outro setor. Fala, eu também preciso de dinheiro. E aqui o país é assim. Não é a mesma regra pra todo mundo. Então, você tem lobby de montadora, você tem lobby de empresa de setor de telecom. Cada um puxa o seu. E é o país da exclusão. Pra quem que é bom isso? Pra corrupção, pra lobby, pra advogado. Porque o Marcos Lisboa, que é um economista que eu gosto muito, ele cita assim, olha. Chocolate tem um imposto, uma alíquota. Cereal tem outro. E barrinha de cereal com chocolate? Aí entra uma discussão. Só que aí, cara, vai no lobby. Então, eu que... O Uber é ônibus ou não é ônibus? O Uber é... Tinha que ser assim, cara, a tarifa é essa e foda-se. E pau no cu. É isso. Acho que em alguns casos vale. É que eu acho que o Estado é importante... No caso de bebida e cigarro, normalmente os países têm uma líquida diferenciada pra isso. Mas aqui a gente fica no exceção, no grita mais. E aí vira o que a gente chama em economia de benefícios concentrados pra custos diluídos. Pegar os caminhoneiros do Temer. Caminhoneiro. Caso de bebida tá caro, caminhoneiro. Aí ele reclamou. Todo mundo teve que pagar o custo do caminhoneiro. Por quê? Porque eles conseguiram se mobilizar e incomodar de alguma forma. Naquele caso em especial do Temer, eu acho que até a população queria ferrar o Temer. Falar, é, que tem a greve mesmo. Mas a questão é, o governo não tem dinheiro. O dinheiro vem da sociedade. Esse, eu topo ajudar esse mais do que outro setor? Por quê? Então, essas discussões não são claras. Então, você quer ajudar militar, vai ter uma vida de rei porque é importante? Essa discussão tem que ser pra sociedade. Então, vai todo mundo bancar. Que nem a Inglaterra banca a família real. É, mas acaba sendo mais os interesses de quem tá no poder, né? Então, mas não é claro. Então, de novo, que a gente começou hoje o podcast. Pra mim, não tem problema a sociedade falar. Vamos bancar uma realeza que tem na Inglaterra. Ou os militares. Mas cada militar vai ser que nem rei. Beleza, é isso que vocês querem? Vamos trabalhar, então, pros militares. Beleza. Mas já é assim aqui. Os militares são meio reis. Mas não é claro. Não é claro os privilégios. A gente pegou o militar, mas tem muitos cargos que tem privilégio. Vira e mexe, vem no pânico um cara falar que é, ah, eu defendo os oprimidos. Mas o cara é um privilegiado. Ele tem um salário muito acima. Ele tá no 1% mais ricos e vem falar disso. Então, eu sou a favor da clareza. Mas vou discordar de você. Claro, pode discordar. Não é pelo fato dele ter privilégios que ele não pode olhar o povo como povo. Mas ele tem que combater os privilégios dele também. Você tem certeza? Porque, a princípio, a vontade... Porque senão você vai viver, todo mundo faz voto de miséria. Não, mas, por exemplo... Senão o cara não pode ser de esquerda. O cara não pode ser de esquerda se o cara tem um apartamento próprio e tem um carro na garagem. Ok, mas ele... Ele fala, pô, não, só um pouquinho. Já que eu tenho que dividir, estamos falando de socialismo, pega meu carro, povo. Entendeu? Mas ele fala assim, ah, é um absurdo, tem que taxar renda, não sei o que lá, porque esses privilegiados... Mas ele mesmo usa artifícios da lei pra pagar menos imposto. Ele usa um monte de coisa. Isso eu concordo. É muito incoerente. Ah, olha, quando você ganha dinheiro, Sam, que em algum momento eu ganhei. Antes, obviamente, dá tudo pra fazer nessa camada, porque eu tinha muito dinheiro. E a quantidade de esquemas que te oferecem pra pagar menos dinheiro, e a minha conversa era sempre o seguinte, só um pouquinho, só um pouquinho, quando eu não tinha dinheiro nenhum, ninguém tinha pra falar comigo, agora que eu tenho, vocês querem que eu não paga? Como é que esse país... Como é que o país vai se desenvolver se as pessoas que têm dinheiro não pagarem? Porra, mas é um preço a minha. E aí você fala, o governo tem que ajudar. Bom, mas tem que sair da onde? Dos mais pobres? É que foi aí que nasce essa indignação com a corrupção, que eu acho justíssima. Corrupção é um crime que deveria ser pra cortarem o saco das pessoas, porque cria-se uma descrença no país inteiro. O cara que é rico fala, eu não vou pagar imposto, porque eu sei que meu imposto vai cair em mãos erradas, o dinheiro meu não vai ser utilizado porque ele tem que ser utilizado, afinal de contas, eu tenho que botar o meu filho numa colégio particular, porque se meu dinheiro estivesse indo no lugar certo, meu filho estava numa escola pública de extrema qualidade. Mas às vezes nem é corrupção, às vezes são subterjuros da lei, ele cria leis que favorecem isso. E mau uso do dinheiro também. Mas essa que é a grande questão. Eu não acho, Rafinha, que o Estado tem que ser pequeno porque Estado é necessariamente ruim. Eu acho que quanto maior Estado, mais chance de corrupção tem. Então pra mim, Samy, e aí respeitando e não falando assim, essa eu sei que é a melhor visão. É a visão que eu gostaria. Cara, o Estado tem que dar educação, saúde e segurança. Não tem que ter fábrica de camisinha como tem no Brasil, tem fábrica de camisinha, não tem que ficar... Estatal? É, no Acre. Estatal. A gente... Pô, mas se ele saiu do Acre pra chegar em São Paulo, a camisinha já sepou. Já estourou. Já estourou. Tem uma estatal de camisinha, qual o nome da cara? Ah, não sei, mas... Brás Pica. Brás Pica. Brás Pau. Mesmo o caso da Petrobras, mesmo o caso de Correios. A Dilma, outro dia, falou, já faz um, dois anos, falou, é, vocês querem virar a Amazon? Porra, meu sonho, gente, virar a Amazon. Meu sonho. Imagina o Correio ser eficiente que nem a Amazon. Aí vai dizer, o Banco do Brasil não demitiu o funcionário porque, ah, coitado dos empregados. Mas, com isso, toda a sociedade fica pagando um monte de gente que não precisa. O banco é caro, cobra mais o Estado de Juiz. Então, eu sou a favor da eficiência. Agora, educação e saúde não se abrem mão. Porque hoje, seria uma piada eu falar que um cara que nasceu na periferia e estudou em colégio público tem uma chance igual a um cara, as oportunidades que eu tive na vida. Eu tenho noção que eu sou privilegiado. E não é que meu pai é classe média alta. Classe média alta no Brasil é você ser muito rico perto dos outros. Não tem helicóptero, nunca vou ter, não estou falando disso. Mas estou falando, cara, eu estudei em bons colégios, eu tive acesso, eu pude viajar. Pô, isso eu já estou num percentil. É, eu não sou, eu não vou ser hipócrita e falar, olha, o cara vai lá e vai concorrer comigo numa prova da USP, assim. Claro que ele pode ganhar, mas é um caso muito mais difícil pra ele disso. Então, isso eu acho que... Mas é por isso que eu te falo, Sam, que eu me questiono muito sobre essa diminuição do tamanho do Estado. Porque você, talvez, hoje não precise de Estado. E talvez nem eu mesmo. Porque eu tenho condições de pagar uma segurança particular, um plano de saúde. Uma educação particular pros filhos. Uma educação colégio pros filhos. Então eu preciso de um Estado que ofereça isso pro povo, pra que eu viva numa sociedade saudável, entendeu? Então eu me questiono muito, porque tivemos uma discussão agora a respeito da questão da vacina. Se as vacinas poderiam ser compradas diretamente pelas empresas, né? Uma discussão que se tornou inóqua e necessária, porque não tem vacina sobrando. Mas assim, começou uma preocupação do povo que os mais ricos tivessem acesso às vacinas. Mas já estão, já vão viajar. Você vai pra outros países tomar vacina. Não dá pra entrar, não dá pra entrar. Tentei fazer isso. Nos Estados Unidos, não. Admito, tentei, porque eu tenho apartamento nos Estados Unidos. Não, se você entrar nos Estados Unidos como turista, tem que ficar 14 dias em outros países. Conhece vários que... Vacina? Vacina. Então, dão no Walgreens e na CVS. Fica a dica aí, viu? Os Estados Unidos vacinar. CVS e Walgreens precisam ir direto. Walgreens, eu vi que tem... Com passaporte brasileiro, não precisa nem ter cidadão. Jura? Eu entrei no site do Walgreens, tinha pra fazer agendamento. Não, no final do dia, você toma a vacina. Porque você não pode... Ela estraga, né? Você toma a vacina. Conheço várias pessoas que fizeram isso. Jura mesmo, brother? Pode ir. A meu visto, eu não tenho vídeo de turista, tenho vídeo de trabalho. Mas enfim... Aliás, o pessoal do consul, vou falar um pouco. Consulado. Consulado aqui. Brasileiro? Embaixada americana aqui. Consulado americano dos Estados Unidos. Consulado brasileiro nos Estados Unidos. Consulado americano no Brasil. No Brasil ou brasileiro nos Estados Unidos? Americano no Brasil. Que tá fechado. Tá fechado. Eu preciso tirar meu visto pra voltar pra trabalhar. Não aguenta mais. Eu não aguento mais ter que entrevistar o Sammy. É. Sabe? Puta, podia estar nos Estados Unidos agora vacinado. Tô aqui com um acrílico, que não dá pra ver aqui na Zuzirma. Tem um acrílico dividindo a gente. Tivemos que fazer teste de PCR. Não aguento mais esse negócio enfiando no meu nariz. Sim. Entendeu? É um cara muito privilegiado, reclamando que tu faz muito teste. Os caras tudo morrendo aí. Olha, idiota. Desculpa aí, Brasil. Eu não quis magoar ninguém. Mas...